Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e vamos dar continuidade a nossa série Castlevania Symphony of the Night. Bom, no vídeo anterior na parte 11 a gente fez o final falso, a gente enfrentou o Richter subindo por aqui e a gente pegou alguns itens e mais e o outro familiar que é o Fantasma. Então já me adiantei, peguei ele de novo porque a gente fez final, o jogo simplesmente vai dar basicamente um game over e você vai ter que dar load de novo. Então já me adiantei, peguei esse familiar que tá bem aqui em cima onde a gente tá apontando na parte que tá azulzinha ali sem completar o teto e a gente vai continuar explorando o mapa agora. Então o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente já fez tudo o que tinha que fazer, a opção que a gente tem é feitar o Richter mas a gente não vai fazer o final falso de novo, não tem lógica. Então agora o que sobrou pra gente é acessar ou essa área aqui da direita que a gente tem o caminho ali que é só pra completar o mapa ou a gente vai pro subterrâneo que é pra onde a gente vai ir agora. Então pra isso a gente vai ter que pegar o teleporte mais próximo que a gente considerar ali e ir pro subterrâneo. Então bora lá? Sai nesse aqui mesmo tá? Tentar ir pro dele que é mais rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ainda não vai valer a pena. Tiquete de comida. Moonstone. O que serve essa moonstone? Agora certeza que é Sucubus. 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 Sei lá como pode ser. Agora sim. Tá até diferente. Lembrando que ela não é um boss obrigatório, tá? Você enfrenta se quiser. Pesadelo. 母. O que é que você está aqui? Você está aqui. 母. Eu vou te ajudar. Não, 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 não. Não, não. Mas,母. É. 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 Se você está aqui, se você está aqui, se você está aqui, se você está aqui, eu vou te agradecer a morte. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Você não pode ver com os humanos. Você tem que odiá-los. O quê? Minha mãe jamais diria uma coisa dessa. Que tipo de demônio que é você? Ah, você foi forte para quebrar o meu sentiço? Que tipo de demônio que é o meu sentiço? Eu vou ser um sentiço. Venha, garoto. Solta o seu estilo, pelo amor de Deus. Eu desespero que a gente entre. O meu sentiço é um sentiço. Você está conhecido, cara. Se com isso. Vá para o meu sentiço. A tempo esse ele não me deu pra te ajudar. Nossa, para mim mesmo. Estou acertando na cagada. Esqueci que o seu Steel gasta muito mais dinheiro. Errei tudo. Estou acertando na cagada. Este sangue... Por que o sangue do sangue do sangue... Este sangue... E a beleza... Você realmente é o filho do Lorde Drácula? Você realmente é o filho do Lorde Drácula? Bom galera, é isso a nossa parte 12. A gente explorou um pouquinho mais. A gente acessou a primeira área do subterrâneo. E enfrentou um boss novo que é a Sucubus. Esse boss não é um boss obrigatório. Ele é aleatório durante o jogo. Se você quiser enfrentar, você enfrenta, você ganha um anel. E você desenvolve um pouquinho mais a história do jogo ali. Que é quando o Alucard vê a mãe dele presa. Que é basicamente o que aconteceu no anime do Castlevania. Que tem no Netflix, tá bom? Essa história. Só que ela se passou pela mãe dele pra tentar enganar ele. E induzir ele a matar todos os humanos. Só que como a gente sabe, o Alucard, ele é um vampiro diferenciado. Ele é meio vampiro, meio humano. Visto que a mãe dele era uma humana. Então, ele não tem essa visão de sede de sangue que nem o pai dele tem. Na verdade, ele quer matar o pai dele pra acabar com esse sofrimento todo. E se vingar de tudo que o pai dele fez a mãe dele sofrer pelo fato dele ser o Drácula. Então, é isso galera. A parte 12 fica por aqui. A gente se vê na parte 13 dando continuidade à exploração nesse subterrâneo aqui do mapa. Pra gente acessar os outros itens. E poder explorar as outras demais áreas do jogo. Pra aí sim, a gente conseguir acessar o Castelo Invertido. Beleza? Então, é isso. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo. Se é novo por aqui, se inscreve no canal. E ativa o sino pra receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então, é isso. Valeu, falou e até mais!